Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um produto de pele pra vocês, né, como eu preparo minha pele, já já vocês vão me ver totalmente sem nada Mas é que eu queria mostrar pra vocês como está minha pele atualmente, como eu falei pra vocês, eu parei de tomar os meus medicamentos do ovário policístico Pra quem não sabe, a síndrome do ovário policístico, né, que a gente chama de SOP, ela dá muita oleosidade na pele, espinha, a gente engorda, eu perdi muito cabelo Vocês lembram como meu cabelo era cheio, era compridão, perdi muito cabelo, enfim, eu vou deixar aqui linkado o vídeo do ovário policístico que eu falo mais a fundo sobre ele Mas eu queria vir aqui mostrar como está minha pele totalmente sem nada, sem nenhum medicamento do ovário policístico, sem anticoncepcional Com anticoncepcional, dar uma segurada boa aí na oleosidade, no avanço da SOP E também eu fiquei menstruada, então também tem esse adendo aí da pele acneica, que vocês vão ver agora eu fazendo E eu também queria fazer esse vídeo pra vocês, pra vocês acompanharem o processo dela, entendeu? Melhorando, porque, né, principalmente agora, como eu falei pra vocês Eu tô vindo aqui pro Maranhão, Maranhão é um lugar quente, um lugar que a minha pele fica mais oleosa, minha pele mudou muito Mas então eu queria mostrar pra vocês como é que vai ser a evolução da minha pele Como ela está agora, né, vocês já viram como ela tava no ovário policístico, vocês já viram ela depois do ovário policístico Eu vou deixar aqui linkado pra vocês o vídeo do ovário policístico, minha pele tava no auge do pá 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 Depois eu preparando a minha pele, depois que ela já estava bem melhor E agora, pra vocês verem, sem o medicamento, sem nenhum medicamento E junto, junto a isso, agora num lugar quente, né, um lugar que minha pele fica mais oleosa Apesar de eu ter chegado anteontem aqui dessa vez, eu tenho vindo direto e eu percebi que a minha pele mudou muito Eu fiquei com a minha pele muito mais oleosa Começou a querer surgir os cravinhos, meus cravos ficaram um pouquinho mais durinhos E isso a minha esteticista comentou que a minha pele tá mais diferente Então tem muito mais coisa que eu vou fazer Eu provavelmente já falei isso no vídeo, mas só pra reforçar Fazer mais coisas na minha pele e tal Cuidar mais dela aqui E eu queria que vocês acompanhassem esse passo a passo, né, essa minha evolução de pele Não vai ser do dia pra noite, não vai ser de uma hora pra outra Mas seria interessante vocês acompanharem pra quem também tem esse tipo de, né, do ovário policístico Ou então pra quem tem pele oleosa, pele quenica, uma hora em um lugar quente Atende aí uma demanda grande Não é legal a gente estar aqui com uma câmera, com uma lente super potente Com luz no rosto, aparecendo oleosidade, espinha e tal Mas é uma causa legal pra gente falar, pra gente saber sobre isso Eu mesmo sinto falta de pesquisar e de mais assuntos sobre isso Então por eu sentir falta, eu me senti na obrigação também de vir aqui e dividir essa experiência com vocês Então acompanhem por aí o passo a passo Acompanhem direitinho os processos que eu vou fazer no meu rosto Lá no Snapchat eu vou falar tudo direitinho Assim que eu montar um cronograma aqui pro Maranhão Eu vou fazer vídeo direitinho pra vocês Então se preparem, gente, se preparem E venham ver como é que eu tenho feito a minha pele pra noite e pra gravação de dia Então vamos começar, gente Olha como eu estou, olha como tá a minha pele Tô bem oleosinha aqui, né Aparentando a oleosa porque eu acabei de passar tônico e hidratante Então na oleosidade a limpeza mesmo Mas aparenta, né E vocês lembram o que eu falei pra vocês naquele vídeo da clorexidina Que a clorexidina tava sendo maravilhosa pra minha pele Que praticamente tava sem espinhas Então, realmente, ela me ajuda demais É praticamente ela que segura, né A minha pele Mas a minha pele está assim Agora por quê? Que inclusive eu falei pra vocês lá no Snapchat Pra quem não me acompanha ainda Vou deixar por aqui as minhas redes sociais Falei, não, só porque eu falei Mas o que aconteceu? Eu tava pra ficar menstruada E eu não sabia E é por isso que meu rosto deu uma estouradinha A clorexidina realmente, ela segura muito bem a minha pele Eu tô numa fase de descoberta de produtos Do que fazer da minha pele E vocês vão poder acompanhar esse processo todo Desde assim até a hora que ela vai ficar boa Porque ela vai ficar chinendo ainda Ela vai falando pra vocês o que eu tô fazendo O que eu tô usando Tem algumas coisas que eu trouxe pra fazer aqui Máscaras e etc E aí vocês vão acompanhando direitinho, tá? Inclusive lá no Snapchat Me acompanha lá Que sempre que eu faço margila eu mostro pra vocês O que eu vou fazer o aparelhinho aqui que meu pai me deu Também vou mostrar pra vocês Então me acompanha lá Que aí vocês conseguem ver em tempo real Assim o que eu tô fazendo, tá bom? Mas então vamos começar a maquiagem, né? Porque daqui a pouco anoitece aí E aí minha eliminação vai embora Isso aqui é uma bolsinha térmica, gente, ó Que ela aguenta tanto frio como calor Eu trouxe lá da loja da minha mãe Que é a loja de material hospitalar Vocês podem comprar Ela é um jauzinho, assim, ó Vocês deixam na geladeira E o bom dela é que ela, né? Como eu falei, vocês podem usar ela tanto quente quanto fria Mas eu uso ela fria pra colocar aqui na minha pele Pra dar uma esfriadinha na minha pele Principalmente aqui No Maranhão, que é muito quente Fazer isso daqui me ajuda muito a minha pele a durar mais Como eu disse, apesar da minha pele estar muito mudada Os meus produtos que funcionavam lá em Tabaté Não tão funcionando muito bem aqui Eu tô, né, nessa busca de bons produtos e tal Inclusive comprei algumas bases pra testar Eu tô usando essa bolsinha aqui Porque eu achei lá na loja da minha mãe Então eu ouço, tô usando Mas vocês podem usar qualquer coisa gelada Tá, gente? Pode ser gelo Pode ser uma lata de refrigerante Pode ser, sei lá, colher Qualquer coisa gelada Deixa na geladeira e depois passa, tá bom? Uso, lavo e volto pra geladeira Então ela fica sempre geladinha Sempre que eu preciso eu pego ela e uso Pra desinchar a olheira de manhã É uma boa, gente Além dela esfriar a pele Ela minimiza a aparência de polos gelatados É quase que um primer natural, tá bom? E eu vou usar esse corretivo aqui Antes da base Que ele é o D4 da Criolan E por que que eu vou usar ele antes da base? Porque ele é um pouco mais escuro que a minha pele Ele tem um tom meio amarelado, sabe? Em relação à minha pele Então eu uso ele antes Pra poder Não brigar com o tom da minha pele, tá? Geralmente corretivo que tem tom diferente do tom da nossa pele Corretivos coloridos, alguma coisa assim A gente passa antes da base, tá? Ó, como a pele tá E ó, tudo eram batidinhas Ele é uma pastinha, ó Tenta fazer com que esse vídeo não fique muito extenso Não fique muito extenso Porque eu tô com medo da luz acabar Porque eu tentei gravar ontem Eu fiz tudo Fiquei com o olho todo pronto Pele e tal E a hora que eu fui gravar A luz tava oscilando demais Porque tá chovendo Tá aí época de chuva aqui Colocar só um pouquinho aqui na olheira Mas nada demais Não vou... Não é o meu foco E aí como tava oscilando muito a cor Começou a ficar escuro Não ficou bom Aí eu, ai meu Deus Aí eu não gravei Mas eu tava toda pronta Toda deitada Mas aí não rolou Então eu tô com medo de começar a chover de novo E ficar escuro de novo Então eu vou tentar fazer tudo rapidamente Agora eu vou usar essas minhas bases aqui da Vult Que eu faço misturinha entre elas Que é a cor 1 Que é essa aqui E a cor 2 É a Ultimate Finish Vou usar ela hoje Gosto bastante dela, gente Tenho curtido bastante dela, sim E eu vou usar o meu Kabuki da Sigma Então eu não tô nem com o meu espelhinho O meu espelhinho que eu costumo usar lá em casa Porque ele veio em outra mala Eu coloquei errado Aí eu tô usando o outro aqui Que tá um pouco complicadinho A gente vai dar um jeitinho, né? Então eu dou batidinhas E espalho Batidinhas e espalho E depois que eu tiver feito Bastante esse movimento De bater e espalhar Eu vou dando só batidinhas assim Agora eu vou vir com o meu corretivo D1W Da Criolã também Vou vir com os dedos mesmo E vou aplicar aqui abaixo dos meus olhos Em formato triangular Ó, como vocês podem ver Vou fazer só essa iluminação aqui hoje Vou pegar esse pó aqui compacto Que na verdade não tá mais compacto, né? Que são... é uma mistura de vários pós Que eu tava lá de restinho, gente E eu coloquei nessa embalagem aqui, ó Quebrei e fiz um pó solto, ó E aí com... Uma esponjinha Eu vou concentrar um pouco o produto aqui Vou concentrar mais nessas áreas Que são áreas que eu suo bastante Concentrei agora com o pincel fofão Peguei um pouquinho Tô dando várias batidinhas aqui E vou Agora com o bronze da Avon Vou fazer o contorno Onde afunda Vou colocar um pouquinho aqui na testa E eu ainda uso aquele método Que eu já falei pra vocês Há muito tempo atrás Aquela regra de três Que é aqui um pouquinho na testa Desce aqui Desce aqui Pra dar essa angulação no rosto Vou fazer minhas sobrancelhas Que é essa paleta antiguinha da Vult Gosto bastante dela E eu vou usar Esse tom aqui Esse tom aqui Deixa eu pentear um pouquinho primeiro Que suja um pouco de base Não tem jeito Que eu gosto, né De fazer a pele antes A base antes Então ela suja de base Até uma apagadinha nela Coitada E de pó também Vou passar meu bronzer Com um pincel Com um pincel Deixa eu dizer mais Sumiu o nome Dua Fiber Que ele tem dois tipos de cerdas E aí, ó Eu coloco o produto Com a cerda de cima E a hora que eu esfumo Eu afundo ele mais E aí as cerdas de baixo Esfumam também Então algumas Tem produto Outras não E todas ajudam a esfumar Eu já mesco com o Contorno Que a gente fez Blush Eu vou usar esse daqui Da Yes Cosmetics Que é o coral Esse daqui, gente É o Color Stay Da Revlon O 030 Eu amo esse blush Já tá no final Já É o segundo que eu tenho Já quero comprar o terceiro Já que eu gosto muito dele E, ó Tô colocando um pouquinho aqui, ó No topo das maçãs Ai, tá parecendo Que tá super marcado Mas não está Vai entender, né, gente? Quem grava sabe O que eu tô falando Que da câmera Nunca é 100% fiel Do que é o vivo Nunca é Ó, fica mais claro Fica mais escuro Fica mais marcado Não sei o que fazer E agora eu vou usar Esse iluminador aqui Que é o O pó de diamante Do Mais Vaidosa Eu amo Esse iluminador Amo, amo, amo E dá um preço Super bom Mas é assim Que eu tenho feito A minha pele ultimamente Pra gravar Né, essa pele Acneica Olhosa Que hoje Hoje em dia Tá, 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 tá Mas a gente vai dando Um jeitinho, né Até melhorar Então já volto já Mais montadinha Vai crescer um pouquinho Então é isso, gente Maquiagem finalizada A pele finalizada Tudo finalizado Espero muito que vocês Tenham gostado desse passo a passo Como eu disse Eu ainda tô É, num processo De descoberta também De produtos melhores Pra minha pele Agora aqui no lugar quente Tudo mais, tudo mais E vocês vão acompanhando tudo Eu vou dividindo tudo Com vocês, tá bom? Então se vocês gostaram Dá joinha pra mim E não esquece de se inscrever por aqui E de me acompanhar Nas redes sociais também Um beijo pra todo mundo Até a próxima Tchau Tchau Tchau